E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Hoje nós vamos fazer a invasão galera, vamos com tudo na invasão do bunker galera, vamos zerar o bunker Hoje nós vamos fazer o primeiro e o segundo andar, depois eu vou fazer o terceiro andar e depois eu vou fazer o quarto andar Tá galera, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, brotando like, vamos lá galera, vamos lá primeiro o que a gente vai fazer aqui galera Eu tô com esse armamento aqui boladão aqui, pesadão tá galera, pesadão mesmo Vocês podem invadir muito fácil sem esse equipamento aqui tá galera Aqui eu tô indo pra gente poder fazer a nossa gameplay mais rápida aí e deixar ela mais top né galera, mais top boladona né Vamos lá cara, vamos botar um dirigir aqui, primeiro eu vou no vendedor aqui, vou trocar as paradinhas aqui no vendedor E vamos que vamos tá galera, vamos que vamos que o bunker demora um pouquinho mais pra gente poder fazer as paradas tá galera Vamos lá, vamos pegar aqui o, vamos exibir aqui o, vamos gastar um quinzão aqui, beleza? O bunker tá fechado? Tá fechado tá galera, tá fechado Vamos lá, tem um tempo que eu não trago o vídeo invadindo o bunker, então nós vamos fazer uma maratonazinha aí invadindo o bunker, beleza? Primeiro, segundo e terceiro piso, na verdade primeiro, segundo não É, primeiro, eu tenho o quarto né galera, tem o quarto piso aí, beleza? Deixa eu ajeitar aqui com o microfone, tá um pouquinho distante aqui do tuba Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá Vamos trocar logo aqui no vendedor aqui ó, um relógio, um boladão de ouro e uma barra de ouro Aí esse comerciante aqui ó, não tenho nada pra trocar agora, volte outra hora Ah, já troquei porra, por que que tá querendo trocar de novo? Podia ter um bug aí né galera, pra gente tá trocando as paradas da hora né Podia ter um bug aí a gente trocando sempre que pedisse aqui a gente ia trocando, 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 trocando Porra, esse é da hora tá, mas infelizmente só consegue um por vendedor tá galera, vamos lá Vem até a caixinha de evento aqui, galera, vamos entrar na caixinha de evento aqui Por que galera, eu vou entrar na caixinha de evento? Porque às vezes aparece um cachorrinho aí né galera, aparece um cachorrinho aí e o tubarão vai pegar ele Tá galera, apareceu um cachorro e o tubarão vai pegar ele E nós vamos detonar esse bunker rápido, rápido, nós vamos acabar com o bunker rapidamente Vamos lá galera, vamos com tudo sem enrolação Beleza, chegamos aqui boladão, blindão né galera Ih rapaz, já veio aqui, esqueci Já veio um verdinho aqui ó, querendo, querendo caô Show, querendo caô aqui, toma, já ficou sem cucurucu Beleza, vamos lá, vamos por cima lá galera Ih rapaz, estamos muito longe aqui hein galera Estamos muito longe aqui, beleza, show Podia aparecer um cachorrinho aqui hein galera Ah se aparece um cachorrinho aqui, mas não vai aparecer não Vamos lá, vamos lá, vamos lá, sapeca ele aí, não cuspiu, show Rapaz, tem um gordão ali Olha isso, tem um gordão aqui zoando o plantão hein galera Beleza, show Vamos pegar ele aqui ó Porra, já tirou vida nossa cara Que isso moleque, o bichinho tá nervoso O bichinho tá nervoso Calma bebê, calma garoto Vamos lá, vamos lá, a cabeça dele ele tá Caraca, o jogo tá muito massa galera A gente tem que reconhecer Opa, glockzinha pro papai Isso aqui eu quero Barra de ferro eu quero Não vai dar pra pegar muita coisa aqui não tá galera Não vai dar pra pegar muita coisa aqui não Vamos comer essa carne dele aqui Show Show de bola Vambora galera, vambora Vamos ver aqui o que tem aqui nesse Essas paradas aqui eu vou deixar, tá galera Essas paradas aqui eu vou deixar E vambora, vamos meter o pé por aqui A gente mete um dirigir aqui Vamos invadir o bunker com tudo, tá galera Tocar 12 Será que corrigiu galera? Nem sei se corrigiu A parada da 12 Depois eu vou dar uma testada no No frenético galera Depois eu vou dar uma testada aqui no No frenético aqui pra gente ver Nem subi a parada de experiência ali galera Nem subi a parada de experiência ali Vamos lá É a 87-210 a senha, tá galera? 87-210, beleza? Vamos lá, sem enrolação, tá? Quero acabar logo com esse Com esse evento aqui logo Porque já tá tarde Já tá tarde, galera Já tá tarde, o barão chegou tarde aqui Em casa, né galera? Chegou tarde A gente precisa Fazer nossas paradas aqui O que a gente vai botar aqui? Vamos botar essas paradas aqui, galera Vamos botar essas paradas aqui Show Vamos jogar aqui a glockzinha pra cá Vamos jogar essa pra cá Que tá zoada, tá galera? Galera, não deixa Acabar nada de vocês Tá, galera? Beleza? É 87-210 Ih Tô digitando aqui 87-210 Galera, não deixa acabar nada de vocês Valeu? Juntou ali Máquina recicladora Tá, galera? Tudo na máquina recicladora aí Que é o É a chave, tá galera? É a chave E vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá Que eu quero ver aqui Como é que tá Temos 5 minutos, hein galera? Temos 5 minutos de vídeo aí Vamos sapecar logo esse candango aqui Que ele vai atrapalhar a gente Eu sei que ele vai atrapalhar a gente Esse gordão aqui A gente não tem pego mais ele, né galera? Não tem pego mais esse gordão aqui, né? Mas vamos lá, vamos lá Uma baixadinha aqui Show de bola Pega aí Essa porta aqui, né galera? Vacalhou legal, né? Olha lá Porta presa Porta presa E galera Com essa limpeza aqui Eu vou conseguir abrir o saguão, tá? Abrir os caixotes aqui Pode ter certeza, beleza? Show Pega aí, ó Show Show de bola Vamos arrancar o cucurucu dele aí, ó Que aqui a gente é violento Beleza, galera Beleza, beleza Vamos lá Vamos abrir Depois eu vou fazer a farmada, tá galera? Depois eu vou fazer aquela famosa farmada De todos os itens aí Que eu sei que vocês curtem, tá galera? Eu sei que vocês curtem aí Nós vamos farmar bonito Até descer aqui, né? Até descer aqui E a gente Ver qual vai ser, né? Chegou aqui Será que mudou alguma coisa? Acho que nada mudou, né? Já tomo no 5% aí, hein galera? Já tomo no 5% ali, ó Beleza, beleza Show Já veio todos eles aí, ó Vamos deixar no automático aqui Já era, sapeca todo mundo aí Ih, moleque O ruim, galera É que a nossa roupa Ela vai pro Beleléu, né? Esse que é o grande detalhe Nesse contato aqui A nossa roupa vai pro Beleléu Show Vamos lá 97 Temos facão aqui Pra destruir aquele candango ali, ó Vamos no facão mesmo Destruir ele, tá galera? Vamos no facão mesmo Show Isso aí, ó O bom daqui, galera Que ele não pula, né? O bom daqui É que eles não pulam Tem esse aqui, ó A gente vai ter que trocar aqui, galera Vamos ter que trocar aqui Tô com facão aqui Acho que esse facão Não vai dar conta não, hein galera? Esse facão aqui Não vai dar conta não Vamos Vamos botar esse facão aqui, galera Eles tão até roncando Já no meu ouvido, galera Já tão até roncando Já no meu ouvido Vamos lá Vamos lá Isso aí, garoto Isso aí Sapeca eles aí Bonito Show Atadura aqui, galera Atadura é topzera demais, tá galera? Chegou no 50 ali Você aperta a atadura aqui Já era, parceiro Mais um aí tu cai Já era Show Vamos pegar esse facão aqui de lado Vamos jogar esse aqui Sempre trocando, galera Pô, quero o lance do bolseiro, galera Justamente por causa disso, tá? Justamente por causa disso aí Que vai ajudar demais, tá galera? Vai ajudar demais Show Nem deu tempo de bater Pega aí, ó Sapeca eles aí O lance do bolseiro é que você não precisa trocar de arma mais, galera Esse que vai ser o grande detalhe O diferencial do jogo é isso, cara Porra Quem tem já tá bem na fita Quem tem já tá bem na fita Vamos passar aqui devagarinho Que a gente vai pegar eles por trás ali, tá galera? Vamos pegar eles por trás ali Não dá, não dá Aqui não vai dar Será? Ah, não dá Ele vê, ele vê, ele vê Infelizmente ele vê a gente Show Já era Pega aí, ó Vamos abaixar aqui, galera Vamos abaixar aqui E vamos que vamos, tá? Boa, boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Já usamos bastante atadura aqui, tá galera? Já usamos bastante atadura aqui Beleza, show Sapeca aí Agora, galera Que a gente vai fazer aqui Na camaradagem aqui Vamos meter essa glockzinha aqui Vamos completar aí, ó 100% Tá, galera? Vamos ficar 100% aí E eu vou pegar aquele zumbi ali Boladão, hein, galera? Vou pegar aquele zumbi ali, ó Já era Esse aqui, galera Eu vou matar de glock Beleza De glockzinha aí, ó Gloquinha tá cheia Tô Capotou, parceiro Capotou Vamos trocar aqui pelo Tem bastante vida aqui Dá pra gente Detonar esses gordão aqui, ó Vem, vem aqui Vem, vem aqui pra Camaradagem, galera Vem aqui, ó Show Vamos lá, parceiro Já arranquei um no meio ali É bonito Opa Show Já arrancamos um no meio aí Vamos ver a nossa glockzinha aqui Fedendo a peixe aí, tá, galera? Vamos ver a nossa glockzinha aí, ó Ó Show Tem que tomar cuidado aí, galera Que às vezes trava, né? Beleza Vamos dar a distância aqui Legal, galera Vamos dar a distância aqui Legal aqui Cadê a outra glock? Vamos pegar a outra glockzinha aqui, ó Ué, ali não veio não? Eu matei ele? Ô, bugou Eu matei ele Nem vi que tinha terminado de matar ele, tá, galera? Nem vi Beleza Show de bola Olha isso, galera Estamos com 23% aqui Tá bonito Facão nele aqui, ó Facão nele aqui Show Vamos lá Sapeca ele aí, ó Já era, parceiro Capotou Esse facão aqui já era, tá, galera? Esse facão vou deixar pra cá De boa Vamos pegar essa arma aqui, ó Essa aqui também vou deixar pra cá Aqui embaixo, aqui, ó Joga pra cá Esse aqui também vou deixar pra cá, galera Não tem jeito Vamos jogar pra cá aqui, ó Show Nós estamos com Duas armas só brancas, hein, galera Duas armas brancas aqui Aqui vai ser pra destruir aquela torreta Será que a gente ganha percentual destruindo a torreta, galera? Será? Agora tô na dúvida Vamos ver Vamos ver aqui, ó Vamos ver se sobe Ó, 24% ali, ó Na torreta Ó Subiu dois, galera Subiu dois Show de bola Topzera Ah, moleque Topzera Vamos pegar esses escandangas aqui por trás, aqui, ó, galera Vamos pegar eles por trás, aqui, ó Tô com nove ataduras só, hein Boa, boa, boa Que isso, porra, tuba Dando mole aí? Não tá matando eles? Por quê? Beleza, beleza Nossa roupa não é aquela boladona, né? Caraca, moleque Os bichinhos estão insano, hein Os bichinhos estão insano Beleza, show Show de bola Agora eu quero pegar esse aqui por trás, aqui Deixa eu ver se a gente precisa trocar a nossa Eu vou com esse Com esse facão aqui mesmo, tá, galera? Eu vou com esse facão aqui Vamos no miudinho aí, ó O vídeo vai ficar grande, tá, galera? O vídeo vai ficar grande Mas nós vamos que vamos, tá? Show Sapeca ele aí, ó Beleza, show de bola Esse aqui, ó Ih, rapaz, nossa roupa já tá Castigada, hein, galera? Nossa roupa tá castigada Beleza, show Beleza, show Já era Caraca, a cabeça bateu na parede, malandro Que isso Vamos ver aqui Vamos ver aqui, galera, ó Eu vou com esse porretão aqui Eu vou com esse porretão aqui mesmo, galera Eu vou com esse porretão aqui mesmo Beleza? Vou com esse porretão aqui mesmo Que a gente tira bastante vida deles aí Beleza, show Já era Um vai cair aí de rala, hein, galera? Um vai cair de rala aí Agora a gente vai no miudinho O miudinho sempre cai primeiro, né? Agora não Mais uma Show A arma quebrou Não teve jeito, tá, galera? Vamos de 12 agora, galera Vamos de 12 boladão Vamos comer aqui Uma parada aqui Pra poder ficar top Vamos de 12 Ó Ih, quase comou aqui, galera Ah, moleque O bagulho aqui é louco, malandro É louco Vamos matar logo esses zumbis Todo boladão aqui na Na metraca, galera, ó Tudo na metraca Tudo na metraca Vai cair aqui todinho Show Vou pegar esse Esse gordão aqui, ó Na 12 Na 12 Vamos lá Ih, caraca, tuba Dando mole aí Toma É muita crueldade, galera É muita crueldade, tá, galera? É muita crueldade Ó O bom é que aqui Detona ele rapidinho, galera Show Show de bola Vamos matar logo esse candango aqui, ó Com Com a Glock, né, galera? Vamos matar com a Glock Modificada aqui, ó Deixa eu ver se o Facão Pega ele ali, ó Vamos ver se o Facão Pega ele ali, ó Não, não pega, tá, galera? Não pega Beleza, show Pega essa Glock Zinha aqui Modificada aqui Show, 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 show Show de bola Tô com o Facão aqui O Facão dá pra pegar Esse gordão aqui ainda, tá, galera? Dá pra pegar esse gordão aqui Dá pra pegar esse gordão aqui Com o Facão Show, show de bola Ó, os outros a gente mata ali De boa ali, tá, galera? De boa zona Vamos ver aqui, ó Nossa M16 aqui Vamos ver aí Já era Opa, tem que botar Nossa roupa, né, galera? Porque sem roupa É complicado, compadre É complicado Vamos comer aqui Show Glockzinha, né, galera? Glockzinha, não Glockzinha, não Vamos Na espingarda Boladona aqui Que a gente já mata logo ele Explodir logo, galera Explodir logo A primeira parte da nossa maratona Tá encerrada aí Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Galera Tamo junto Abração Fui Bêêêêêêêêê